Gente, eu vou mostrar aqui três assuntos, como aproveitar o umbigo de banana para alimentação, como fazer a escora da bananeira de uma maneira fácil, prático e para a bananeira não tombar, e taioba, é outra cultura, outra plantação, é uma coisa assim bem de roça mesmo, e vou mostrar também algumas curiosidades, então tem três assuntos. Bom gente, hoje eu vou mostrar aqui, muita gente sabe né, mas tem muitos que também não sabem, é uma comida assim bem de roça, pode dizer, é umbigo, acabei de cortar aqui, vou mostrar, desse caixa aqui, umbigo de bananeira, então ele tem um modo de preparar, principalmente início de preparo, tem que ter, não é receita culinária que eu vou passar, mas assim, da utilização no momento certo de colher, se for o caso né, e como dar o pontapé inicial do preparo, porque ele tem esse sumo né, e ele fica preto né, ele oxida muito rápido, então tem que tomar um certo cuidado, no preparo né, senão acaba ficando preto, depois a cor não sai, mas eu vou mostrar aqui, mas vou mostrar mais no aspecto em que momento que tem que ser tirado, é desse que acabei de tirar. O pé está aqui, na realidade, eu vim colocar o apoio né, para o pé não começar a tombar, eu já vou mostrar como é que eu faço o sistema, mas assim, é, esse é o cacho, é um cacho grande, bonito né, então é assim, para aproveitar o umbigo, se você deixar o umbigo crescer né, porque tem essa ponta aqui ó, né, essa ponta, e já finalizou, então a banana até onde tinha que formar, ele começa aqui em cima, ele vem, 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 chega aqui. Normalmente, é, a gente acaba deixando esse, esse pescoço do umbigo aqui, ficar um pouquinho mais envelhecido, para depois tirar, só que, para quem não sabe, ou quem já sabe né, é, conforme ele vai esticando o pescoço do umbigo, ele vai descamando, e o umbigo vai ficando menor, então, a parte que você vai aproveitar, como fosse para alimento, ele vai diminuindo muito o tamanho, então, você precisa assim, de quatro umbigos, porque o tamanho diminuiu, porque ele vai escamando né, descamando, e vai saindo as cascas, igual a cebola né, descascando uma cebola, e o umbigo vai diminuindo, o umbigo, então, nesse caso, que eu quero aproveitar o umbigo, eu tirei ainda, bem no início, fechou aqui, a camada das bananas, que vão, já se formaram, aqui não vai formar mais, então eu tirei por causa disso, então, ele, eu tiro um pouquinho mais cedo, para poder aproveitar o umbigo maior. Então tá aqui ó, não sei se no vídeo dá para ver sim, é, pode ver que o umbigo aqui, é relativamente grande, justamente que tirei antes, se eu deixo, o pescoço vai ficar no comprido, e vai descamando aqui né, e o coração né, o umbigo, ele vai ficando menorzinho, então, para alimentação, você tem que ter uma quantidade maior, esse, como tirei assim, bem em cima, olha o tamanho que ele tá, é, um só, dá para fazer um refogado, digamos assim, agora é assim né, depois tem que fazer a limpeza né, que acabei de tirar, tá essa parte preta ainda grudado né, das outras, a parte das pétalas do umbigo né, e tira um pouquinho mais, mais ou menos explicando agora essa maneira, que não é, não é de culinária né, descama um pouquinho essa parte, parte vermelha, e começa a chegar a parte branca, mas não precisa chegar totalmente branca, às vezes fica assim meio, rosadinho, já é o suficiente, você percebe que já tá mais macio né, então nesse momento, você arruma uma, uma vasilha, eu tô mostrando aqui na roça mesmo, a receita, e depois, é, na hora que for fazer, já faço direto né, então, como é que faz, arruma uma vasilha, eu coloco um pouquinho de vinagre, dentro da água né, e numa vasilha, tirou, chegou na parte rosadinha ou a parte branca, eu já começo a cortar fininho, em tirinhas né, corta, imediatamente, eu já jogo dentro da vasilha, com água, com vinagre, e um detalhezinho, é importante, bom, seria interessante a pessoa não usar, é, faca de, de ferro, digamos assim, porque é, ele oxida muito rápido o sumo, então, começa a pegar esse preto da faca, é, nas bananas que está cortando né, na polpa, então, uma faca assim de aço, aço inox, seria mais recomendado, até de plástico né, mas assim, corta, e vai jogando, corta totalmente, feito isso né, cortado totalmente, eu esquento, uma panela com água, só água pura, e espero abrir a fervura, escovo, o que está com água, com vinagre né, escovo, e jogo lá dentro, deixa ferver um pouquinho, escorro de novo, esquento a água de novo, espero ferver, jogo de novo, fazendo isso duas, três vezes, sai praticamente todo aquele amargor, e o sumo, que vai escurecendo né, então fica pronto, a partir desse momento, ela já está meio semi refogada né, por causa dessas fervuras, cada um faz do jeito que quer, né, então faz o tempero a gosto, pode fazer, e o sabor dela, não vou dizer que é igualzinho né, mas lembra palmito, palmito in natura, né, então palmito in natura, quem já comeu, prepara, tem o amargor, você tem que fazer um processo assim, de tirar o amargo também, quando é in natura, não, de conserva, e o sistema, o raciocínio é mais ou menos parecido, e o gosto, também é parecido, não vou dizer que é igual, né, mas assim, é um gosto que lembra, então dá para se fazer, vários tipos de coisas, refogado, com carne, até recheio de pastel, acho que dá para fazer, nunca fiz não, mas, é uma curiosidade, é um aproveitamento, que muita gente joga, e nem percebe, o único detalhe que falei, tem que ter esse processo, se puder tirar um pouquinho antes, né, para aproveitar melhor, fica melhor. uma coisa que uso muito aqui, é bambu, sempre comento, então, tem o bambu, ó, duas, duas, o sol está pegando bem em cima, ó, dois bambus, cortado aqui na altura de um metro e oitenta, nesse caso, um metro e oitenta, um metro e oitenta, um metro e oitenta, e, simplesmente, eu passo um zarame, marrando junto, aí na hora que eu vou apoiar, o que eu faço, eu cruzo o bambu assim, ó, não é não, cruzo assim, de uma maneira bem fácil, ó, maneira fácil, e fica uma forquilha, né, que eu amarrei o arame, numa distância de cima para baixo, algo em torno de vinte e cinco a trinta centímetros, né, então, essa parte, eu vou encaixar na bananeira em cima, e outra parte, o pé vai abrir para dar o suporte, porque, às vezes, o pessoal coloca madeira, né, uma forquilha, alguma coisa, só que a madeira é um, é, eu estou mostrando com o dedo, sabe, que estou filmando e falando, né, é, é um tronco só, então, conforme a bananeira balança, é, ele perde posição, ou vem um vento, mesmo que, é, entorta um pouquinho, então, com uma só, ele acaba caindo, né, e, nesse sistema que a forquilha vai abrindo para baixo, ele tem a base mais larga, então, segura bem mais, e é muito fácil trabalhar, né, eu vou ter que usar duas mãos, eu vou colocar, eu mostro na sequência, que é muito fácil, pronto, acabei de colocar, então, a base ficou aberta aqui, algo em torno de um metro e vinte, mais ou menos, né, aqui, de um pé para outro, ele sobe, chega exatamente aqui no, 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 antes de chegar no pescoço do cacho, né, agora, aqui, ele tem um detalhezinho importante, primeiro, para fazer esse sistema, é, bananeira não pode, nesse caso, é banana nanica, então, os pés abaixo, então, facilita esse manejo, aquelas bananeiras bem compridas, a não ser que você arrume o bambu muito comprido, né, mas, é, nunca experimentei fazer, eu faço em bananeira nanica, justamente, pelo manejo que é mais fácil, outra coisa, muito importante, é o momento de colocar o calço, né, então, depois que a bananeira tomba, né, já tombou, eu falei, tombou, eu vou levantar e coloco o calço, o que acontece, bem onde você coloca, é, esse calço do, da bananeira, ele começa a dobrar, sufoca a planta e morre para cima, ele chega a dobrar, é, 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 sufoca aqui, né, então, tem que ser colocado o calço, ainda quando a bananeira está totalmente em pé, justamente, então, vai acontecer isso, né, enquanto, ela está, assim, levemente inclinada, mas, a coisa mínima, algo em torno de cinco por cento, não chega a dez por cento de inclinação, aí, nesse momento, você dá uma ajeitada na bananeira para lá, centraliza um pouquinho mais e coloca o calço, então, ele já não vai ter esse problema de sobrepeso, né, de peso ser cada vez maior e sufocando aqui, então, tem esse momento, se levantar a bananeira para calçar embaixo, a, mata a planta, ele dobra aqui. Nesse sistema, é só, devemos plantar, periodicamente, se dá uma olhadinha, porque, às vezes, o vento balança, é, em cima também, às vezes, onde está, que a bananeira é liso, às vezes, dá uma escorregadinha, ou embaixo, né, que está apoiado no solo, e, às vezes, afunda um pouquinho, é, então, ele faz perder a estabilidade. Então, nesse caso, você só chega e dá uma ajeitadinha, mas, já está aqui todo o equipamento, é fácil só dar uma ajustada, que já está tudo no lugar certo. A parte da, do umbigo, né, terminenta, para quem estava interessado só nisso, agora, eu vou mostrar outras curiosidades. Então, bananeira, às vezes, a gente vai muito no sítio, e você vê torceiras grandes de bananeira, aquelas torceiras enormes. Produz, produz, mas, proporcionalmente, é menos, demora mais para produzir, porque, é, é, muitos pés disputando o mesmo nutriente naquele pouco espaço, né. Então, como é que tem que ser o mais correto? Aqui, por exemplo, tem esse pé, que está produzindo. Tem outro, que é menorzinho, que logo na sequência, vai produzir, que está aqui no lado. Então, está lado a lado, não tem problema. Aqui na sequência, no lado de cá, digamos assim, estou falando em duas partes, tem dois pés pequenos, aquele é maior, esse é menor, está exatamente nessa proporção aqui. E, no outro lado, no outro lado, também tem os pezinhos crescendo na sequência. Aqui, ele é maior, esse é intermediário, esse é menor. Então, logo, logo, esses dois vão sair, vai entrar em produção, aquele de trás, né. Então, vai ficar um espaço livre, onde isso aqui vai crescer. Depois, aqui no meio, vai sair mais broto. Então, é, é, bananeira, embora que seja uma coisa bem rústica, não se deve deixar também aquela torceira enorme desenvolver, né. Uma torceira enorme, porque acaba um roubando nutriente do outro. Agora, para fazer assim, que esse não está comercialmente, vai fazer comercialmente, normalmente, a gente trabalha com três pés, três pés, nessa sequência ali, do jeito que está. Então, o maior está produzindo, o segundo intermediário, o terceiro desenvolvendo. Então, três pés para plantio comercial é o ideal. Aqui não é plantio comercial, eu já plantei comercialmente, mas eu sigo mais ou menos o raciocínio para não haver disputa. Mas, comercialmente, se segue três pés, maior, intermediário e menor. Aproveitando que eu estou aqui, bem no lado da cultura, que é outra coisa, assim, rústica, coisa bem de roça, esse que está aqui atrás, aqui, ó, esse verde, parece folha de inhame, só que é taioba, né. Então, taioba, para quem conhece, ele, assim, se prepara refogado, parecido com couve em manteiga, né. O gosto, lógico, né, cada pessoa é diferente. Então, tem gente que acha ele mais, que tem mais goma, né. Outros falam que o sabor é melhor, né. Então, o gosto varia. Mas eu vou explicar em termos de plantio e aproveitamento, como é que é. Esse que está aqui bem atrás, é que está bem no lado, já vou aproveitar e mostrar. Como vocês podem ver, a bananeira que eu mostrei, tirei o umbigo, e bem no lado, exatamente no lado, tem, assim, um plantio de taioba, né. Aqui, ó, essas folhas grandes, aqui, ó, está super vigorosa. Essa folhagem aqui, ó, que está mais alta, aqui, ó, ele dá 1,75m de altura. Aqui, ó, tudo bonito, no ponto desse colhido e rende muito, né. Tudo que está vindo aqui é taioba. Então, taioba, como eu disse, é uma coisa, assim, que se compara diretamente com couve-manteiga. Só que tem uma diferença, pelo menos aqui, então, não sei outras regiões, mas pelo menos aqui. Ela é bem nativo, rústico, né, e nasce batata igual o inhame. Então, se planta por essas batatas, parecido com o inhame. Ela se vira muito bem. Então, aqui, por exemplo, tem chuchu, pé de goiaba, bananeira, outras plantações para cá. Ela está aqui no meio, nesse intervalo, né, numa terra, assim, que de adubação é zero. A única adubação que tem é material orgânico, né, folha, galho que cai de água, próximo, essas coisas, que decompõem. Então, isso aí está sendo a adubação dela. Não tem irrigação, não tem nada. Ela se vira muito bem. Chega na época, agora, de chuva, fica essas folhagens bonitas. Ela é muito parecida com o inhame, então, precisa tomar cuidado, né. Mas, assim, alguma diferença, né, em relação ao inhame, é isso aqui. O inhame, a primeira coisa, que os pés não ficam tão grandes, pelo menos comparado aqui em casa. Não fica tão grande. E a taioba, o talo, desde embaixo, aqui, ele é verde. Verde. E se chegar nas folhas, aqui, por exemplo, ele é totalmente verde. Enquanto que o inhame, ele costuma ter o talo levemente rocheado, assim, nas bordas, principalmente. Assim, nas beiradas, mais rocheadinho. E quando chega na folha, aqui nas bordas, ele também é rocheadinho. Assim, ó. Nas nervaturas e nas bordas. Essas são diferenças básicas, né, entre uma taioba e um inhame. Então, eu identifico pela coloração mais rocheado de inhame com totalmente verde. Agora, quando eu falo em inhame, existem inhames selvagens, aqueles que dão no brejo, um monte de coisa, que dão batata do mesmo jeito. Se perguntar se dá para comer, não sei. Isso tem que ser verificado, pesquisado, né. Quando eu falo em alimentação, tem que tomar um certo cuidado, né. Então, eu só mexo com o inhame no momento. O inhame é aquele variedade japonês, né. E a taioba, que já está aqui há muitos anos, que ele vai reproduzindo. Coisa, né. Às vezes o pessoal pode perguntar. Como eu disse, não é receita culinária, mas eu vou dar uma explicadinha. Então, a gente pega, né. Tirei uma folha de taioba aqui, ó. Essa folha é grande. Tem bem maiores também, né. Então, a primeira coisa que a gente faz, pode ser com faca, até com a mão, né. Mas com faca, a gente tira, aproveita só essa parte verdinha, aqui, ó. Então, passa a faca próximo às nervaturas aqui, ó. Assim, né. E vai tirando essas talinhas de parte verde aqui, ó. É o que vai ser feito refogado. Não precisa ferver nem nada. Já pode fazer refogado direto, igual uma couve, né. Então, tira essas talas. O caule não aproveita. Aqui, por baixo dá para enxergar melhor, né. Assim, exatamente. Essa parte, essa parte, é que, fora da nervatura. Esse miolo, digamos assim, que nós aproveitamos. E um pouquinho mais a imagem, né. Como eu falei, que ela se vira muito bem. É um lugar que está cheio de pedra, inclusive, né. Assim, como não vou aproveitar a batata, não tem problema. Tem chuchu para lá na cerca. Tem mexerica punkã. Tem pé de condessa.